Como vocês sabem, o BBB tem uma participante aqui pertinho do DF. Jesse, Jesse Lani, é de Valparaíso do Goiás. E vamos lá conhecer um pouco mais da história bonita de Jesse, conversar com a mãe e a irmã dela. Vem com a gente! E aí eu quero saber, como foi essa trajetória pra você da Jesse, de pequena, de casa, até chegar aqui no BBB, em que o Brasil e o mundo, né, e outras pessoas pelo mundo estão vendo ela? Não foi muito fácil, não. Foi um pouco difícil. Trabalhando de doméstica, eu sempre imaginava que eu queria um mundo diferente pra minhas filhas. Eu não estudei mais elas, eu queria que elas estudassem pra me formar elas, pra que o mundo, o Brasil, o mundo, família, visto, que eu consegui formar minhas filhas. E a hora que, no final, eu mesma falava, ai, filha, estuda com calma, né? Ela ficava agoniada, quando ela via, mãe, tem uma prova, tem um dia de aula, um aulão pra prova, mãe. Mãe, tô apertada, não tenho dinheiro, não. Mãe, por favor, paga pra mim, que é seu investimento. Eu falava, meia filha, pera um... Ai, eu tinha que arranjar o dinheiro pra eu pagar essa aula, entendeu? Ela pedia pra família inteira. De louro, você pode pagar essa aula pra mim? Porque é o investimento que você tá fazendo. Ai, ela fez o FIES, foi atrás, a gente pesquisou o que que era. E ai, fez esse financiamento. Mas o FIES, quando ela saiu do estado, que ela ganhava os 2.800, ela foi pro salário de 800 reais. Então, ela teve que vender o carro, ela teve que vender as coisas que ela tinha. Ela começou a ir de bicicleta pra dar aula. De bicicleta pra dar aula. Então, assim, ela vendeu as coisas que ela podia pra tentar pagar as contas, só que o FIES, chegou um momento que não dava pra pagar mais. E ai, as pessoas falam como se a prestação de um iPhone, porque assim, ela vendeu o outro que ela tinha pra dar de entrada, dividiu em mais de 12 vezes. Exatamente. Então, assim, essa prestação não supriria o valor que tinha de dívida do FIES. E assim, esse ano, o pano dela com o concurso seria realmente pagar o FIES. Pagar o FIES. A felicidade dela era pagar o FIES. O que que, Gisilane, fez que você falou? Eu ia dar um esporro, né? Pular na piscina é ser roupa. Eu falei, ah, se eu tivesse aí, eu te dar uma surra. Mas eu falei, quando ela chegar, ela ainda vai viver o que eu vou fazer. De vez em quando, eu recebo umas mensagens no Instagram do pessoal falando como, falando, ah, é prima, você isso, ah, é prima, você aquilo. Aí o pessoal me fala, nossa, essa pessoa é prima dela e tá falando isso. Aí eu falo, não, gente, não é prima dela, não. A gente sofre igual, chora também. E olha que a gente, não é de chorar muito, mas vê ela chorando, é que é chorar. Tem gente que, às vezes, não viu ela ainda. Não conseguiu parar pra prestar atenção nela. Outros falam, ela tinha que fazer isso. Eu digo, gente, mas eu não tenho como falar com ela. Eu não consigo. Como é que é? Eu tô igual a vocês, só tô vendo ela pela televisão. Mas se vocês pudessem falar com a Jessy agora, dar um conselho pra ela, continuar no jogo do BBB, com a visão de vocês de fora. O que vocês aconselhariam a Jessy agora? Primeiro você, depois... Ai, meu Deus, eu nem sei o que eu aconselharia a ela. Ouvir algumas amigas dela um pouco, né? Aceitar que ali é um jogo, que ela tem que, querendo ou não, a hora planejar em quem votar, né? Porque ela sozinha é uma só. Um voto dela não vai sustentar ela na casa, então ela tem que unir com alguém ali. Entendeu? Pra fazer um jogo mais legal, pra ter sustentação pra ela. E Carol? Eu acho que é a esperança e a fé de nunca desistir do que a gente deseja. Porque nem eu, nem ela, nem minha mãe desistimos de nada. Não porque tivemos oportunidade, mas porque a gente nunca desistiu. Não dá certo? Tenta de novo. Não dá certo? Mais uma vez. Tem que correr atrás. E nós sempre acreditamos. Cada vez que tá difícil, é porque a vitória vai ser grande. E sempre vai dar certo. 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 A CIDADE NO BRASIL